Diante da pergunta que você me fez, eu gostaria de te fazer outras perguntas, Éricas. Por exemplo, você tem sua própria clínica ou não? Se você não tem, olha só o que eu vou te falar, presta bem atenção, que é pra você não confundir a minha fala. Se você não tem sua própria clínica, essa não é a hora de você abrir. Ah, por causa da pandemia? Não, não é por conta da pandemia. É porque se você está iniciando um trabalho, abrir sua própria clínica, você vai colocar um monte de custo no seu orçamento e isso pode te fazer parar. Pode olhar lá nos meus conteúdos que eu conto a minha história, que foi uma das coisas que quase me fez parar. Então eu te recomendo que você procure um bom local, com paciência, já que você tem sua indenização, pra fazer uma sublocação. Vai dentro de um ambiente que já tenha licença, que eles não tenham licença sanitária, que eles não tenham serviço de injetáveis, porque você é farmacêutica, você pode oferecer esse serviço. E faça uma boa parceria, instale o seu negócio e aprenda, na prática, como que é lidar com esse dia a dia, tá? Essa é a primeira pergunta e as respostas que eu posso te dar. Você já realiza procedimentos? Isso eu gostaria de saber. Se você realiza procedimentos. Se você me responder que não, eu ia te perguntar, então pra que você compraria uma radiofrequência? Qual o motivo de você comprar uma radiofrequência? Aí já acabou a história. Se você não realiza nenhum procedimento, se você ainda não está na pista, não faz sentido algum você comprar um equipamento. Outra situação. Se você realiza, quais são os tipos de procedimento que te faz levar a compra da radiofrequência? Essa é uma pergunta. O que você tem de ferramenta trabalhando hoje não atende a sua necessidade? Radiofrequência, o investimento que você vai fazer nela, de fato vai mudar a sua vida, o atendimento dos seus clientes? Então, isso é a pergunta que você deve responder pra si próprio antes de começar até pesquisar o preço da radiofrequência. Frequência. Frequência.